Música 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 O EDA regional, o EDA Castelo, ele já vai na porta do contredor. Aí já vê o... Ele é lindo, merda. Aí ele já está com a testa na direita. Aí já desce o trago do EDA, já vê a competição do... Acaílson, né? Acaílson, né? Acaílson, né? Aí ele já vai no embate, ele já está com a testa no Itaú. Acaílson, né? Não vai acontecer na presença de casa não. Ele está, é o... Eu já não sei que ele está, é o... Eu já não sei que ele está com a testa na direita, mas cai. Aí já desce o competidor. O competidor firme, já subiu. Aí desce o competidor firme, já subiu. É o competidor da ZL na Fortaleza. Aí ele dá para testa no Itaú. Aí já desce o competidor. O competidor firme, já subiu. Passa agora, correu um bom. Aí já desce o papel que eu tô ficando. Aí já desce o papel que eu tô ficando. Aí ele dá pra ter que ser na direita. Vou ir lá em cena. Aí já desce o papel que eu tô ficando. Vou ir lá no regional, vou ir lá no canção. Ele já assina. Aí já paga o exercício. Aí ele vai na porta do botetone, aí ele busca ali a melhorar o botetone. Nossa amiga já. É. Aí já desce o exercício. Ele já viu o Renato. Ele vem alto. Aí ele já vai levar o exercício da potência, o botetone. Aí já desce o exercício do melo, já vê o competidor que abre o gato. Tá vendo? Tá vendo? Ele já tá bem. Aí trava na canhão. Aí, o que tá? Aí já desce o exercício. Aí já desce o exercício e vai na porta do botetone, da velocidade e vai lá uma volta pra frente. Da velocidade. Aí tá indo o sumério. Aí já desce. Aí tá indo o sumério. Aí já veio o Mikael. Aí já veio o número do Mikael no vaqueiro. Aí pega. Não vai te dar, não vai te dar, não vai te dar. Aí já desce o fiquinho, aí já volta o Fichado, ele pega o braço, aí o Fichado já na ponta do protetor e já passa as voltas, aí já caiu o sumério. Não dá a potência na direita, meu irmão Caio. Tô aqui atrás da juventude. Aí viva pra cá, Jovem. Aí ele já tá com a senhora direita, que tá pelo futebol. Aí ele já desce o filho lá do seu lado, o Renato já desce o que é. Aí ele já vai da ponta do meu setor e já passa a volta. Aí ele já dá potência, meu Caio. Aí ele já desce o que é. Aí ele já desce o que é. Eu não se eu li a. Aí já tá com que as lutas desse gente se ela. Aí já dá a construção na direita da regulação. Aí já deixa só a camisa que a capitã do Ceará vai voltar, vai voltar aqui. Aí fortaleza a descente, a gacinha aliada. Aí a gacinha vai ser o tchau. Aí lhe traz a matéria, o tchau. Aí lhe traz a matéria, o tchau. Aí lhe é! Lhe do todo, verdade! Lhe da crucję! Aí lhe traz a matéria, a zero porno, ahh! Noれる accepted, no trasíria até doforthác. Ell mache a matéria, o tchau! Aí lhe traz a matéria, o tchau. Mas eu tenho a metade pra ondan pra aumentar. Aí lhe traz a me dedicar, aí lhe dá para a reunião! Ponto, jovem pozinha, Te dá, lhe dá para a preta澤, Aí, já tens oиль para a presa! Aí, já tens que a veja de lá! E aí já tens oito! Nocure etapa. Aí eles já vai na ponta do boteu. Aí ele dá potência, tá? Luciano, acertou. Aí, já desce o cumpete. Nocure etapa. Não tem condições. Vem. Tirado. Vai. Vai, vai. Colocidando. Vem. Vem. Aí ele vai ter baixo, ele dá pra ser a metade, na vada, na correção em cheira, e a suja! Aí já desce o Roberto, já vem, no final do clã, é a pinta e sete. Roberto, desce lá! Aí ele dá pra ser a metade, aí já desce o completo do clã, no final do clã, é assim que ele já me faz, ele já vai na porta do portetão, já passa as voltas, vai descer. Aí ele dá pra ser a metade, não vai gostar! Aí ele já desce, ele já vai na porta do portetão, já passa as voltas, já vem, já caiu somente, já apareça! Aí ele vai animar, quando ele tem o dedo, mas tem a metade! Foi na teada, vamos ver o prefeito, eu sei o que é isso, é o único pra crer! Aí ele já desce, ele já vem, é a pinta e sete. É a pinta e sete. Aí depois que você volta, aí a pinta e sete, que ele tá lá trabalhando, que é a pinta e sete. É a pinta e sete. Aí ele já vai na porta do portetão, já vem, é a pinta e sete. É a pinta e sete. Aí ele vai embaixo, ele dá pra se encerrar na direita, foi cai! Aí ele vai embaixo, ele dá pra se encerrar na direita, É a pinta e sete. É a cidade de Guarulhos com setenta mil! Segunda semana, vaquejaram no parque Estrela, com mais de quarenta e cinco mil! Aí ele dá pra se encerrar na direita, foi cai! Aí a pinta e sete. Aí a pinta e sete. Aí ele já vai na porta do portetão, já passa a volta amanhecer, e dá um puta céu, vai cai! depois quando você for a duplicação, Aí você vê o Renato, já vai na porta do portetão, já passa a volta. Aí já vê o Renato, vem aqui em ter esse contato, o Renato é no materno. Aí ele trava na pedra, já veio a cumprir, já tá sujo! Já tava sujo! Aí já desce ele, olha a senhor Roberto Gavé, é justinato! Tem justinato ao lado! Aí já vai na porta do coteiro e vai embaixo de reação, muitação, muita aí. Aí já deixa o sábado, já vem aí, Galena e pirê. E não tem iniciação. Aí já deixa o sábado, já tá pistando, já vem de trava na panhota, muita aí. Já tá pistando, já na descer, não é mais. Aí já vai na porta do coteiro, já vem de trava na panhota, muita gente. Aí já vai embaixo, já vem de trava na panhota. o recente da força vai não cair ai já nesse lugar já vem com o tempo do já é a cabeça né ele fica em casa já era ai já vai a bateria na direita do Irasal ai já nesse momento já caiu ai já vem a frente do Marcelo ai já vem a frente do Marcelo ele vai na hotel e dizem na seta cachan ai jogando a cima no preto Ele dota Onder Heads ele vai na baila ai jamais na seta ele dizem na seta cala Marcelo nosso Onder Heads já aperta o dame As jogando ele dizem na seta cale Eu dava Vem, meu Deus! Aí já desceu e já vai na porta do torcedor, já passa a volta. E o Renato, é o Renato López, esperamos. Aí ele vai no barco, ele chama lá. Vem lá, cadê cá? Aí a porta do torcedor, tá ligado a descer agora. Aí já tem o Rodélio, que é o Renato, aí vai na porta do torcedor, já passa a volta. Aí ele pega lá, cadê cá? É o final do Itaú, o sofrido normalizar o Itaú. Finalzão, Marcelinho Janinho, já desce o Roberto. Vem, Lucia. Vem, Lucia, Roberto descer. Aí vai na porta do torcedor, já passa a volta. Desalcita a célula, sai. Aí já desce ali a ponteira. Vem, Lucia. Vem, Lucia. Vem, Lucia do Itaú. Vamos ao Rezão, Convertido, ele vai no barco. Aí já desce o Roberto, vai na porta do torcedor, já passa a volta. Aí ele vai no barco. Aí ele já desce, ele já pode vir. Vem, Lucia. Ele vai no barco. Agora o do torcedor, já passa a volta. Aí ele vai no barco. Aí ele desce o Roberto na célula, sai. Aí já desce, ele vai em baixo Aí ele dá paciência na minha Aqui eu tenho a 07, né? Ok Aí já desce, o doutor é reto, vem em geral Aí já sobe do Cedrã Aí ele já dá paciência na direita Vem no doletão Aí já desce, ele é geral do lado É Jorinha Aí ele já vai na porta do protetor Aí Jorinha desce Aí ele trava na pedra do cara Aí já desce, ele já vai na porta do protetor Já passa a volta, vai descer Vem no Cedrã, vem no Cedrã Aí ele desce o doutor da cela Aí Jorinha desce o doutor Aí já desce o doutor Aí já desce o doutor O Cedrã Ele vai no pai Aí ele vai na porta do protetor Ele desce o doutor da cela Ele vai no pai Aí já desce o doutor E vai no pai E já vem no pai E a visão Aí ele já vai na porta do protetor Aí já desce o lugar da revenda, ele matei a banhecer, aí ele já vai na ponta do protetor, ele diz da oculta, se é o banhecer, aí já desce o banhecer, já vai na ponta do protetor, já passa a volta a banhecer, aí ele vai debaixo, ele puxa a linha, aí ele trava o dedo na direita, banhecer, aí já desce o banhecer, aí já vai debaixo, aí já dá pra questão de dar certo, aí também vamos começar, para melhorar, o banhecer vai ser o saldo de banhecer, 10 mil da premiação, no sábado a partir das 4 horas a gente começa a chamar um dos banhecers, Desceu o Trabalho, vai que o Neto vem agora, vem do Resorba Vai descendo pelo Neto, cê passou pra faixa na ponta do protetor Trabalho, oi da Carvalho Em seguida, falta ele do gel, vem a 52 pra perca vim O empatador da 10 trabalha, falta o Neto Quase já luta a gente, desceu o Trabalho na ponta do protetor Fez a volta com o Faridão, vem aí do gel Vai pra faixa, trabalha Quase o Neto, vai botando o malo bem Vai pra faixa, também O dos atos do planta do mês, a volta passando pra 10 trabalha Tem bola, vem pelo Neto, vem que água Vai pra faixa, trabalha, vai pra faixa do PIPA, a Carvalho desceu Desceu o Trabalho, vai pra faixa do PIPA, que agora vem Vem daí, vitória, a Fakira Mastoras Desceu o Trabalho, vai pra faixa, acredita, vai baixa Vai descendo o Neto da carga A PIPA se apresenta, representando a nossa vitória A Bolsonaro, a PIPA se apresenta para nós Falta agora, fez o livro, Marcelo Foi passando pra descer, o Trabalho vai lá Descebeu a ponta do protetor, fez a volta Vai pra faixa, a Bacira Mastoras Vai descendo, vai lá E descendo o Neto da carga Desceu o PIPA já tá vindo E aí no PIPA se apresenta a 151 Desceu o Trabalho, faz o livro Vai pra faixa, acredita, faz o livro Acredita lá dentro do Marcelo PIPA, vai caramba pra faixa, descendo Ah, o Flamengo Neto da PIPA se apresenta Falta o Trabalho, que representa o Doutor Márcio E parte o Sala-Segelo Que agora vem, ele é o Bucé, a 152 Desceu o Trabalho, faz o Flamengo Neto Vai lá dentro do Jatageno, vai voltando o Balube Vai pra faixa, acredita O Flamengo Neto da PIPA, vai em Bucéu Desceu o Trabalho da PIPA, representando o Partição São Luís para de Truje agora, vem para o Bucéu Vaiternu, vai DOI Oi, para existe o trabalho, faz o Flamengo Neto O Flamengo Neto Vai Pitatu, que agora vem pro Racer O Cav benefits Desceu o Trabalho, faz o Flamengo Neto Oito passos do presidente trabalham, vai pelo Neto, vai descendo, esse é o setor do vereador de Zona Júnior, e agora vem com a escopa, vai para a faixa de presença, vai pelo Neto, desce, neve na carga. Oito passos do presidente trabalham, vai pelo Neto, desce, neve na carga. Desce o trabalho do Jatajino, vai voltando seu nome, vai para baixo, atrás do Jatajino, desce mais da carga. Pela pista sem presente, o meu parceiro do Jatajino, vai para baixo, atrás do Jatajino, vai para baixo, atrás do Jatajino, vai para baixo, atrás do Jatajino. Representa o doutor Martins e agora Prefeito Mestre da Cacavinha Esse é o trabalho da família Mestre da segunda A picha que se apresenta Foi parte do doutor Mestre Trabalha Pedro Mestre Já são 12 horas e meu amor A secretaria já pensou Esse é o trabalho da família Mestre Vai para a faixa Cacavinha Rúlio Tonho Esse é o trabalho da família Mestre Vai para a faixa Cacavinha Sareco Vai para a faixa Cacavinha Desce meio P이�logos E apresentando Doutor Marques Rúlio Tonho Vai para a faixa Cacavinha Desce, desce da carga Ó, começa aí, pessoal, vem pra cá Alô, Cacinha, 58 O empate do PSD, trabalha, vai, Márcio Júnior Vai na ponta do protetor, cortando, ó Vai pra parte da cabeça, por favor, vem junto, hein Vai pra parte da cabeça, Márcio Júnior Desce, desce da carga Vai, Márcio Júnior O empate do PSD, trabalhou, faz junto, hein Vai, Margalhão, você tá com o propósito, tá correndo Bora, vai, fez tem passado agora Tá correndo a posição, vai, mãe O empate do PSD, trabalhou, faz junto, hein Vai, Margalhão, hein São dos trabalhos, que representam o parecer do PSD, acompanhos, trabalha Agora, quem tá junto, quem tá tá ajudando Vai pra parte da cabeça, vai, Júnior Vai descendo esse barbó Desceu, trabalhou, vai, Márcio Júnior Vai pra parte, desce da carga, cumprano Movimento se alongue a cerca, vai, vem Desceu, trabalhou, vai, Júnior E vai, Júlito, pra cá desatacado Vai botando um toquinho Vai, Júnior, pra parte, eu desce da carga Quem, vai, Júnior Talvez, até o 참elo, vai, mim Ouvinte, tentando, pra descer, trabalhou, faz junto, né Com plástico Representando a ju off-pornueprancesca vai poder marcar faixa de crédito em entertainment 8% do prédente trabalhou com 5 das pizzas os cavalos representam após abraão São chairs Rodrigo do Norte agora vai abraão falhando vai para faixa de crédito vai a ser um BOE tudo certo no frontonês vai para faixa de crédito vai abraão representando o parque Música Vai pra faixa, acredita, vai se dar caixa de água. Representando o mar, lá também o mar, é bom tarde, eu sou desci, trabalhou o pé, é mal, não quer fazer o meu aqui agora. Vai pra faixa, acredita, junho do mar, não sai por cima da cesta, vai mais. Trabalha perfeito, vai pra faixa, joga na pila, supera, sete, ele me cai. Vem lá, vai, já dá pra parar. Vem lá, manhã, eu sou garraço, pega meu susto, eu vejo. Quando a ficha, se dá pra cesta, foi falta, supera, trabalha, faz o truquinho. Vem agora, vem cá, viu, tem, vem cá, tá vindo. Vai pra faixa, cesta, vai juntaninho. Vai, dá, vai, não sai daqui até não, vai ajudar a carga. Qual a ficha, se dá pra cesta, vai, está passando pra, três, zorra, olha. Faz o mando, faz o juvento, vem agora, vem cinco dois caminhos. Vai pra faixa, junho da cidade da carga. Prova metabolismo. Pega o gosto, posso fazer cá correr na posição, vai, vai. Dá pra cesta, vai gerar um jeitinho. Vai, só pra tença, vai, pra cesta, vai a ciência e reláxego, vai saltar dentro do mar. E esse é o trabalho, vai querido, vai amanhã, vai para frente o Beste da Carga. A gente se apresenta para o final do Lopes. Olha, parece que a gente se apresenta a fortuna, a gente se apresenta para nós. Da S vem em seguida. Olha, aqui todos os atos, a doutora Turista, a doutora Beste, trabalha, vai para o final do Faitales. É apresentando o fazenda a fortuna, que agora vem da S, vai para frente o Beste da Carga, acredita. Olha, vai para o Lopes, vai para frente o Beste da Carga, vai para frente o Beste da Carga. Valeu. O de agosto tem batejado, o Pacho Francisco Joaquim e Salles, a tradição continua com 32 mil da federação. Olha o Lopes, o empate do Faitales, trabalha, vai para frente o Beste da Carga, 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 vai para frente o Beste da Carga. Aparece da Carga, vai para frente o Beste da Carga, vai para frente o Beste da Carga, vai para frente o Beste da Carga. Aparece da Carga, vai para frente o Beste da Carga, vai para frente o Beste da Carga, vai para frente o Beste da Carga. Aparece da Carga, vai para frente o Beste da Carga. El Beste da Carga, vai para frente o Beste da Carga, vai para frente o Beste da Carga. Desce, desce da carga O empate do protesto trabalhou Faz oito aí, foi lá, Magalhães O São Francisco, o pata da casa Vai descendo oi Vai para a faixa, acredita a dupa Vai descendo oito aí, vai para a faixa, desce da carga Ótimo, o set do protesto trabalha Faz o juiz, faz o ouvido Os cavalos que já estão sendo parcer Desatacados, que agora vem chico de cabelo Vai para a faixa, acredita, vai julien Vai montar um pouquinho, desce, desce da carga Vai para a faixa, vai chico de cabelo Vai para a faixa, vai chico de cabelo Representando a Alexandrinha, vai lutando lá O segredo da Silva Esse é o trabalho da ponta do protesto, confere o nó Vem agora, vem do povo, já está vindo Vai para a faixa, acredita, vai para a faixa Vai a 05, descendo, se aproxima das seis menais Vai para a faixa, desce da carga Ótimo, esse é o aluno, o genito, o méro, vai ser crescendo aí Ótimo, pega o ponto por trás, vai morrer Ótimo, pega o ponto por trás, vai morrer na posição, vai morrer Acho que tudo certo do protesto, ele vai passar Ótimo, vai para a faixa, vai para a faixa, vai para a faixa Vai para a faixa, desce da carga É o aluno, o מאia, vai para a faixa, desce da carga Vai para a faixa, vai para o final do mar, vem para o final do mar, vem para o final do mar. Vai para o final do mar, vem para o final do mar. Vai para o final do mar, vem para o final do mar. Vai para o final do mar. Vai para o final do mar. Vai para a faixa, vai para o final do mar. 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 Brasil é a partida na zona, vai para a parte da S.D.A.C.A.C. O Boi Patrano do Descê, trabalhou, vai Renato, vai Maté, vai para a parte da C.D.A.C. Vem agora, fez a série da água, vai a segunda S.D.A.C.A.C. O Boi Patrano do Descê, trabalhou, vai Roberto Díaz, vai Gelfast que é duque, agora que é o Vila, vai para a parte da S.D.A.C.A.C.A.C. E a outra S.D.A.C.A.C.A.C.A., vai Pei Patrano do Descê. E a parte da S.D.A.C.A.C.A.C. O Lofan, 37 da seta, para a seta, para o descendo, para a área, vai Roberto Dutinja. É apresentando o Hérgio Fiep, para o Chum. Vem cá, menina, vai para a faixa, Roberto Dutinja, trabalha o bom da casa. Ações, cara, uma, segurando, deixa o passar, vai embora. Por trás, reúne. Vem agora, vem Zé Sérgio, paga, vem Zé Sérgio, 10,65. Esse é o trabalho, vai ganhar o menino na ponta do condutor, com a ferro-a. Vai, mostrando o Zé Taro, Buenis, foi bom, Roberto. Vai, caiu o menino para a faixa, acredita. Na F.A. locações, vai para a faixa, desce na carro. O Impartido, presidente, trabalhou, faz essa aí, pai, por favor. O Impartido, presidente, trabalhou, faz essa aí, a fundinha, vai cá, a primeira, voltando. Vai para a faixa, acredita, vai da Saí, o pai, vai para a faixa, o bom da carga. Pista, seta, seta. O Impartido, presidente, trabalhou, vai cá, a primeira. O empregado passa a volta, a conferir o apoi. Representando, caiu, caiu, a locações. Vai, mostrando o Zé Taro, Buenis, vai para a faixa, a mesa, a carga. Os trabalhadores que representam, já mais desde a força, a fundinha, a pista, seta, seta, vai, goi. Vai para a faixa, acredita, mas é saindo saiba Se aproxima da temporada, está mais um pouco da carga É, 84 da pista, sempre aceita mais ou mais do que agora Vigilão Guzel, Vigilinho Ele vai caldo, passa a volta, conferir o nó Vai para a faixa, acredita Representando o parque de São Francisco Romero, que é 76, vem Jogário, Vigilinho do Melo Ele vai caldo, passa a volta, conferir o nó Representando o parque de Rancujão Vai para a faixa, acredita, desce na carga Ele vai caldo, passa a volta, conferir o nó Vem Chico, dois cabelos, na pista, se apresenta, vai descer Vai descendo a roupa do Helena, no se aparte Vem Chico, dois cabelos, agora vem 77A Ele vai caldo, vai crescer, trabalhou, vai ganhando isso Vai ser com a mão, representando o parque de São Francisco Vai para a faixa, acerta a cima, nasceu, pelo menos O caralho, perfeito, troca lá Vem, ó, tudo bem, vai Felipe Caes Tomando a pista, se acerta, vai de Matéa, vai Gerardo, descendo Quase, agora nesse que representa o parque de Maripino Bom sucesso, Vastaraíba Vem, ó, Vigilão Neto, e a 76 Vai para a faixa, acredita, vai de Matéa, descendo Vai para a faixa, desce na carga O parque do proteção, trabalhou, vai Martinho De Serra, de Meno, vai João Marcos Representando o parque de São Francisco Vem, Rirango Gel Tem a 75, vem agora Vai para a faixa, Martinho, desce na carga O parque do proteção, trabalhou, vai Rirango Gel E agora vem Romero, tem a 76 Ele vai caldo, passa a volta, conferiró Representando o parque de Lange do Gel Vai para a faixa, acredita, desce na carga Calou, Fabinho, solta Bora, foi passando, pra Nesia, trabalhou Vai, vai, 5, 2, cabelos Representando o parque de São Francisco Vem, agora vem a Samuaca Vai para a faixa, acredita, 5, 2, cabelos Trabalho, muita carga Maravilha, vou passar, acredita, desce na carga Hei, olha, vai, vamos agora Vai para a faixa, vai, Marcelo Augusto Agora, 10,3 Maravilha, sem a cena , foi passando, aprendeu, trabalhou Vai Marcelo Augusto Representando o Gatio Mota Que agora vem Marquinhos e o Cerrado de Número Que é 74 Vai para a faixa Marcelo Augusto Certo a cima da cidade Trabalho muito a carga Os cavalheiros que representam o Parque São Francisco Com a planta da casa Em seguida vem Rinaldo de Alguém 75 O empateado do potencial Trabalhou Vai Marquinhos e o Cerrado de Número Vai o protetor passa a volta Com o ferro novo Vai para a faixa Rinaldo de Alguém 75 Vem Rinaldo de Alguém Vai descendo o live da cá Vai Marquinhos Vai Juni Vai Parque do Cadê Trabalho Vai Rinaldo de Alguém Vai descendo o dobro aí Vem a 76 Vem Robélio Vem Genil Vai para a faixa Acredita Vai Rinaldo de Alguém Esse vai morrer Vai descendo a dupla Vai para a faixa Desce da cá Oi Parque do Cadê Trabalho Vai Robélio Vai Robélio Vai Tales Representando a lei da Lúcia Vai agora Vem Chico Com dois cabelos Robélio Vai descendo Vai montando Vai para a faixa Outro da pista Se apresenta Vai Anderson Mota Vai para a 77 Vem agora Vem a 79 Vem grande e Wilson Desceu para Maru Anderson Mota Representando o parque Léco Liberado Campo grande da pista Se apresenta Vai para a faixa Né Sinacá Vai para a faixa Vem a 71 Outro Espada por trás Vai Vamos Vem agora Vem de Maté Para a 61 Vem de Maté Desceu para Maru Outro da pista Se apresenta Vai para a faixa Vai para a faixa Acredita Treco Lá Assumura Essa crise Vai para a faixa Acredita Vai para a faixa Trabalhou Vale Maté Vem de Maté Vem de Maté Vem de Maté Vem de Maté Vai para a faixa Vai pra a faixa Representando o parque São Francisco Anderson Mota Vai para a faixa Desce Desce Vai para a faixa, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. 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 Vai descendo. Vem para a sua vez, seja onde já vale o vídeo de hoje. E olha quem demora, vem para a sua vez, a animação de pesquisa. Fala, esse é o trabalho perfeito, acredito, a delegação de atumir. Ele vai para a parte do trabalho perfeito, vai lá embaixo, traga no braço, e ele não vai perguntar, se é assim que já funciona, ele vai com o livro. É, o processo, a Lourdes emocionou. Foi partiu da avançadora, ficou para trás do balacinho, para corrigir. Hoje é a parte da avançadora, trabalha para a sua vez, vai ter a avançadora, decente, dos caminhos do seu lado. É, quem tem o presente, o partido dos avanços, é a equipe de vilões da delegação, e ele vai para a parte do trabalho perfeito. Nobleto, no subo que a parte, essa dupla, vai, Pedro Neto, deceno, Luiz Paulo, que a folha vinha, Vino Escalo. Luiz Paulo é que fica agora, Vino Escalo, vai, Pedro Neto, aparece no progresso, e o partido de novo já faz a volta. É, quem tem a podi, vai para a parte da criação, traga no braço, direto e mulher sempre ganha. Óbvio, prepara a canção, King Sassu, no movimento, prepara-se, Andro. Andro senta no eu, no subo que a parte, essa dupla, vai no estilando, King Sassu, no capítulo, vai, King Sassu, na obra, vai no estilando, trabalho perfeito, Vai pra faca, desce, vai pra faca, desce, vai pra faca, traga no braço, direita e mulher se aplicando. Pra vocês. Já de dia 25, tem a minha gente, é troco. Tico Sassona, por isso, não é capaz dessa dúvida, jogando o gabarinho, vai, Tico Sassona, descendo. Lá de atroz, tipo, dois cabelos, na pola do protetor, capaz da banda. Equipe do faca, São Francisco, vai pra toda a casa, descendo. Vai pra faca, Tico Sassona, trabalho perfeito, agredita, traga no braço, direita e mulher se aplicando. Teto, de novo. Lá de atroz, tipo, dois cabelos, dois cabelos, dois cabelos, três cabelos, direita e mulher se aplicando. Lá de atroz, tipo, dois cabelos, direita e mulher se aplicando. Uma pra correr, deixa a passar, primeiro, pra tentar trabalhar e pra correr. Ôipário, Caveza, Duda, trabalho, Tenor, recente, base de dois cabelos, direita e mulher se aplicando. É, tô indo, Duda,langé. Se vem, vem, tem de repente, o powers derecho agora. Vai, não foi dessa vez, vai, Tenor, trabalho perfeito, agredita,bakrapaca, traga no esgado, da boca, aumentar e simplesmente. Vou ligar. Valeu, bom. E aí 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 E esta outra vez vai dar uma resposta para contratar as pessoas. Mais um difícil de acertar, mas perfeito para a vida, para a cruz que está mostrando o que vai ser brigado. A outra certa, a rota do seu lugar, a barba vai continuar, 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 para a cruz que está mostrando o que vai ser brigado. Olha o que está agora, assim é o que está aqui no meu, tenta não ficar fechado, ok? Ok. Boito, Boito, Boito. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. A seleção do nosso novo em Cazenuá de Or wicked Atenção Música 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 Aí ele vai lá embaixo, ele me dá o topo da célula e cai. Aí o subende. Aí ele já vai na ponta do contetor, já passa a volta, vai descendo. Ó, chega pra cá. Correu, ó. Aperta lá. Aí ele já vai lá embaixo, ele me dá o topo da célula e cai. Aí já descendo, já vai na ponta do contetor, viva. E a 140 com o pé se torna, vamo nós. Aí ele já vai lá embaixo, o buscadinho, vai dar o topo da célula e cai. Aleluia. Aí já descendo o confeto do... E o ponto final, aí a 140, vamo nós. O movimento é pra cá que vem, vamo lá embaixo, e a 140, vamo nós. Aí já descendo a duta do Ceará, aí ele já vai na ponta do contetor, já passa a volta, vai descendo. Aí ele trava na canhota, vai dar. Aí ele já vai na ponta do contetor, já passa a volta, vai descendo. Aí ele vai na ponta do contetor, já passa a volta, vai descendo. Aí ele vai na ponta do contetor, já passa a volta, vai descendo. Aí ele vai na ponta do contetor, já passa a volta, vai descendo. Aí ele vai na ponta do contetor, já passa a volta, vai descendo. Aí ele vai na ponta do contetor, já passa a volta, vai descendo. Aí já desce, ele dá pra teça no braço e dentro do metade E o resultado foi que ele não chama a dor Aí já desce, ele já vem, levando o motor atrás lá É bom, é bom, mas não, mas não, aí ele dá pra teça na direita do metade Aí já desce, ele já vai na ponta do protetor, já passa a dor Aí já pode até muito medo, ele é do ar, dá pra mim descer Aí já vai virando a pele, o seu pai Quando a noite nos fez, ele já foi embora, o rebone Aí já tem que ter uma ilha, merda Aí já tem o meu, é febera E a CPDC, ele tá nisso, mete Aí já desce, o meu, é que vem ganhar o dinheiro, vai descer, ele já vai descer Aí já vai na ponta do protetor, já passa a dor, dá pra mim Aí já vai virar, dá pra teça na direita, vai caio Aí já desce, o meu, é que vem ganhar o dinheiro, vai descer, ele vai na ponta do protetor, já passa a dor Aí já passa, ó Aí entrava o dedo lá, tem que ter pra me caipar, e lá na mão Boiada tem que sentar no chão de Boiada Regional. Aí já desceu o Vitor Neto, vem o vento para o céu. Ele está no somente. Aí vem da parte esquerda na direita, vai cair. Aí já desceu o Vitor Neto, vai no norte, vem o CESAR. Aí já vai na porta do protetor, já passa a volta amanhecendo. Visão, Tocel, vai cair. Aí vai na porta do céu, vai dançar na terra. Aí já vai levando no norte, vem o CESAR. Aí desceu o Vitor Neto, vem o CESAR. Aí vai embaixo, ele tem a vana, pega a volta. Pega! É o tal do Vitor Neto. Aqui, é o seguinte aí. Aí já desceu o Vitor Neto, vem o CESAR no norte. Aí já desceu o Vitor Neto, vai na porta do protetor, já passa a volta. Aí já desceu o Vitor Neto, vem o CESAR. Aí já desceu o Vitor Neto, vai na porta do protetor, já passa a volta. Aí o chefe do corral já está feita de batera. E aí já merda. Aí ele vai lá embaixo e ele manda a violeta feita de resta. Tá ligado aí. Tá ligado aí. Aí ele vai lá na minha direita. Aí já desce no meio do que a minha direita já está ligado. Aí já vem com o dar uma voz. Aí vai na sua testa na direita do time. Tá ligado aí. A pessoa é o dado do que a gente tem. Aí já pode estar com a peça do que a gente tem. Ele vai na porta do protetor. Aí no visão, tudo pra zero do time. Tá ligado aí. Agora é sua peça com a peça do que a gente tem. E o índio do dia. É um 4x7. Aí ele vai na porta do protetor já passa a volta e visão tudo pra zero do time. Tá ligado aí. Só um da 7 por dia que tem. Aí já desce a mão já, já vem aí. Vem aqui ó, vem aqui ó É um menino bacana Vai perna, no futuro Aí já desce o cara, você olha no seu bacana, você já vem? Já dá bacana Já dá bacana Aí já vai na ponta do protetor, ele dá uma pressão na direita, coitado Aí já desce o protetor, que é o dedo bacana, já viu, né? Ele já está vindo para entrar no cinturão Ele vai atacar no cinturão para entrar Ele já dá para levar Aí já desce o titulo, já vem o líder do gel Aí ele já dá para a esquerda da direita, vem com o vencedor Vai até bacana Aí já vai entrar, vai até bacana Vai até bacana Aí o cara está vindo para o protetor, já passa a volta Aí ele vai no baixo, ele dá para a esquerda da direita, vem com o cinturão Aí já desce o dedo bacana Aí já desce o dedo bacana, ele já vem o caminho, né? É o caminho, né? É o caminho, né? É o caminho, né? Pode estar caminhando Aí ele já vai na ponta do protetor, já passa a volta Ele dá uma sela, vem com o cinturão Ele dá uma sela, vem com o cinturão Correu para o major Aí já depois já vieram no domino, né? Aí já vem o leonardo, as baboas depois vem do leonardo Aí ele já vai na ponta do protetor, já passa a volta Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que os Sérgio사를 jogou? O que os Sérgioおいou? O que os Sérgiorannes? O que os Sérgio não jogou? O que os Sérgio não jogou? Aqui está a carreira. Vamos vir no gelo. Lá embaixo da segunda partida, como o West, recebe a cara que passa a volta e desce a cima, vai desce a carreira. Por trás. Por trás. É a carta da segunda partida, a segunda partida vai desce a carreira. A bola já passou, a posição legal que a excelência da cara já passa a volta, vai desce a carreira. Na segunda partida, a segunda partida vai desce a carreira. Pernota recebe a cara, passa a volta, vai assinando, que a volta tem, ele conhece o Rego Nilson, lá embaixo tem o Categorinha, os Pirantes se apresentando, vai assinando. O Pirantes tem o nome de Doutor Caio Fernandes e Vácio Nézios, a dupla aqui desse batista agora que vai buscar o seu senhor Mourinho, acontece o partido, decolou o Bolsonaro, o equipe de volta, o animal de Pernota, vai assinando, recebe a cara, passa a volta, põe na posição, que esse é o nosso coração, já vai embaixo, vai, olha aí o senhor assinando. É o cavaleiro, Categorinha de Vídeo, que já pensa agora, o bebê, ele é aniversário ontem, dois dias, oit, 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 a dupla até se empateu, o senhor na cabeça da cara já passa a volta, tem que fazer valer. Acredita, garota, acredita, deveria, dia, dia, com todos, mas amanhã, lá embaixo o bebê vai descendo, levado a carga.